Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e é mini. O vídeo de hoje, muitos de vocês pediram, é o gameplay de Nintendo 64 aqui no Pocket Go S30. Pra quem não sabe, o Pocket Go S30 é esse console que parece que é algo original da Nintendo, mas não é. Ele vende no AliExpress, é bem acessível e roda todos os consoles até o Nintendo 64, todos os consoles da Nintendo até o Nintendo 64. E vários outros consoles, 100 consoles, pra falar a verdade. Acho que ele rola mais ou menos 100 consoles no total, depois desses últimos updates que eu fiz no meu último vídeo. Mas, eu gosto aí de rodar Nintendo e Playstation 1 aqui dentro dele, tá rodando muito bem, já fiz teste de várias plataformas. Tem teste do PSP e do Dreamcast, mas não foi tão bom assim. O Nintendo 64 foi melhor que os outros. Mas tem jogos de Nintendo 64 que não rodam, e é isso que a gente vai descobrir hoje. Quais jogos de Nintendo 64 que não estão rodando. Eu baixei aqui vários jogos. Só tenho duas coisas antes da gente começar o vídeo. Se vocês estão assistindo minha sequência de vídeos sobre o Pocket Go S30 e estão curtindo, de repente compartilhe esses vídeos aí no Reddit da comunidade do Retroid, ou em grupos de game retro, pra gente bater a meta de virar parceiro do YouTube o mais cedo possível. Muito grato, muito grato. E outra coisa é, vocês sabem que todo esse cenário aqui cresceu na frente dessas lentes. Vocês, se você entrar no meu canal e voltar aos vídeos mais antigos, vocês vão ver tudo isso diferente, nada na parede, nada assim. Hoje é um update, por menor que ele seja, é um pequeno update. Esse teclado mecânico, ele entrou aqui no setup e já tem uma, duas semanas, mais ou menos, eu fiz um vídeo sobre ele, do unboxing. E essa tecla laranja me incomoda um pouquinho. Você vê que é laranja igual o Charmander. Ah, não sei, eu queria que ela fosse vermelha. Aqui é tudo preto, tudo mais preto, cinza. Eu comprei em Malex Pérez uma Kikap. Um... Você não vê o que é. Isso aqui, uma tecla. Com um coraçãozinho pixelado, consórcio de Game Retro. Ah, a qualidade parece ser boa. Eu tava com medo de ser ruinzinho, mas não parece não. Bem opaca. Em teoria, pra trocar uma Kikap, a gente coloca esse negocinho aqui. Nunca troquei uma Kikap antes, hein. Abraça a tecla e tira. Opa! Oh yeah! Bem mais bonito. E parece que a luz passa aqui dentro sim, viu? Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar essa luz aqui de cima. Com certeza tem luz passando aqui. As Kikap eu tô guardando aqui nesse potinho, as que eu não tô usando. Vieram algumas extras. E pronto. Esse update no cenário tá feito. É um detalhezinho, mas vocês que sabem, sabem. Vamos pro que interessa. Que é testar o jogo aqui no Pocket Goal S30. Eu já testei. Eu acho que eu não coloquei no último vídeo, mas eu testei o 007. Esse primeiro aqui, o GoldenEye. E não funcionou. Não foi um bom jogo. Mas eu li em algum lugar que o segundo 007 funciona bem. Fiquei curioso. Nada. Isso aqui já começou travando pesada. Injogável. Injogável. Olha só a velocidade que tá se mexendo. Sorry. Não. Vamos pra outro. Bomberman 64. Vamos ver qual é desse jogo. Áudio bem picotado. Bem picotadaço. Vamos ver qual é. Vamos ver. Tchau, tchau. Bomberman também não, hein? Ficou tudo preto. Menos um jogo funcionando, que pena. Então nenhum dos 007, nenhum Bomberman. Vamos ver o Castlevania. O Castlevania está indo bem. Esse Castlevania já joga 360. Estava muito a fim de jogar um Castlevania, que consegue mexer para todos os lados. Tchau. 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 Irado, no real, hein? Tenho certeza que deve ter alguma forma de mirar neles e usar outros golpes. Tchau. Mas está rodando perfeito. Não senti nenhum problema. É o tipo de jogo que dá para jogar provavelmente do início ao fim. Curti. Castlevania aprovado. Será que os dois Castlevanias estão rodando bem assim dessa forma? Vamos abrir aqui o outro. O outro nem abriu. O outro não está abrindo. Não sei por que. De repente o rum está quebrado. Sei lá. Tem corrida do Diddy Kong, mas tem Donkey Kong 64. Vamos tentar primeiro Donkey Kong. Donkey Kong 64. Donkey Kong 64. Donkey Kong 64. Donkey Kong 64. correlation de hot springs, mas quebrado. Filho em. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, o jogo em si não trava muito, mas as cenas de animação, de conversa... O jogo parece que é só um lag aqui, outro ali. Aí, o Cranky começa a falar comigo, fica um pouco devagar de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, sei lá, mas roda relativamente bem. Dá pra andar pra lá e pra casa, as animações estão meio ruins. Vamos pro Doom 64, que eu sei que o Arcano tá afim de ver esse jogo sendo testado. Não consigo ver quase, que jogo escuro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Copelezsa, alerta! Estamos finalmente no caminho com os Pokémon 425! Até agora, estava perfeito. Na hora da luta, eles ficaram assim. Eles vão para a batalha! Não, não, não! Não! É, eles estão invisíveis. Então, também, Pokémon Stadium ainda não está rodando. Quer dizer, roda, mas não dá para ver o Pokémon. Talvez Pokémon Stadium 2 role, será? Vamos testar. Já estamos aqui, né? Vamos! Vamos testar! Vamos lá! Vamos testar! Vamos lá! Tá, vamos tentar pôr aqui então, agora, esses dois botões aqui não estão funcionando, hein? Aerodactyl, Articuno Aerodactyl, Articuno Aerodactyl, Articuno Aerodactyl, Andalus Aerodactyl e Carthyl estão indo contra a Alemanha Aerodactyl e Florence Aerodactyl, Universidade Boolirie Aerodactyl, Lambert Upper Tchau, tchau. Maravilha, foi. Vou testar aqui algum outro. Esse Rampage é legalzinho, Resident Evil é legalzinho, South Park é tchara tchara... Star Fox, nunca joguei Star Fox, sei que é um jogo bem famoso, bem... que todo mundo gosta. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andros won't have his way with me. I'll do my best. I'll do my best. I'll do my best. I'll do my best. Ih, caramba, que jogo irado. Caramba. Irado, gioco irado, irado, irado. Help me! Obrigado, Scott. Estou indo para uma cidade de Cidade agora. Iradaço o jogo E tá rodando muito, muito bem 100% até agora, pelo menos, eu acho Curti, Star Fox, irado Eu vou manter sem dúvida nenhuma Super Smash Bros, eu vi que não roda Deve ser verdade, se falaram que não roda, não deve rodar Mas vamos testar Ó, tá vendo que tá com drift Tá descendo sozinho o meu joystick, ó Isso é drift Isso daqui é muito comum com esse tipo de joystick Que usa também no Joy-Con do Nintendo Switch Tem que aprender a lidar Tem que dar uma seguradinha Olha, só não roda Bem por causa do lag, viu Porque se fosse Porque o lag é muito forte A música tá travando muito Yeah É assim, jogável Passei a primeira fase aqui agora Mas não tá dando as melhores condições Quando melhorar, tiver uma nova atualização Aí vai ficar melhor O que mais que a gente tem aqui? Yoshi, Story Mas quero ver talvez Star Wars Vamos ver Rogue Squadron Não sei qual que é a melhor Tem três jogos Sei lá Esse aqui só ficou tudo preto Vamos abrir algum outro Shadows of Empire É o tipo de jogo que eu gosto Ele já começou jogando, eu acho Sei lá Sei lá Não consegui não jogar isso aqui Star Wars Racer Queria testar esse também Adoro Star Wars Queria que algum deles funcionasse O que é assim? Que bom? Jog Amém. É bem lagado também. Dá pra jogar, mas com um lag danado. A gente vai jogar, mas com um lag danado. A gente vai jogar, mas com um lag danado. Então, tudo bem snapped attraction com um lag. A gente vai jogar aqui. Dá pra jogar, mas o lag é bem ruimzinho Vamos testar outro jogo aqui Smash Bros já foi O Mario 64 não foi E pelo que me disseram, tá rodando perfeito Vamos ver se é verdade É eu, Mario É eu, Mario É eu, Mario É eu, Mario He's got a castle, I hate you Uh-uh Norte-tribui, Princess Tisdor, Peach. Sim, rodando perfeito, perfeito mesmo. Ixod, Peach. Criado! 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 Está rodando, eu diria, que até melhor que a versão de Nintendo Switch. Aquela porcaria que eles fizeram. Sei lá como continuar, mas da hora, esse daqui está funcionando, com certeza eu vou manter. Yoshi Stories, tá, vai, vamos lá, vamos dar uma chance. Deve ser, eu tenho medo de ser de criança, os jogos do Yoshi costumam ser mais de criancinha, não é não? É, tá vendo, ó. Tá, não quero nem se eu estou com preguiça. South Park, Scooby-Doo, Rampage, Perfect Dark, tá, como um dos melhores jogos do 64, nunca joguei Perfect Dark. Nuke Duken, Castlevania, vamos lá então para o Perfect Dark, só para a gente ter uma ideia. Quero ser surpreendido com algo muito bom. Ixi, nunca tinha visto isso, desligou sozinho e voltou para lá, então Perfect Dark não rola. O que que não foi ainda? Mario Party, nenhum deles. Mortal Kombat. Tem mesmo, já tinha visto tão большой e vjaz, né? Deixa eu desculpe demais. Quer ver isso. É isso que eu estou me understanding, então eu vou mostrar été no meu, Deus, quase por todos nós, Eu vou יש aqui para os meusHello tra Wäh! É, dá pra ficar um pouco lento, mas não é o fim do mundo. Não é nem um pouco o fim do mundo, dá pra jogar. Deu pra jogar, não foi a melhor experiência, mas rolou. Paper Mario, vamo ver. Até agora é um dos únicos que a animação não travou. Tchau, tchau. 3,5,4,0,18,0,18,0,18,0,18,0,18,0,18,0,18,0. Maravilha, então Mario Paper rola. Vamos testar aqui o Mario Tênis. Adoro Mario Tênis. Eu tenho até Mario Tênis para o Nintendo Switch também. E para o Game Boy. É, o jogo em si fica bem lagado. Slow motion, fica até mais fácil de jogar. Ponto meu. Vamos ver aqui algum outro. Vamos finalizar aqui o vídeo com o Mario Party. Eu sei que não dá para jogar multiplayer, porque esse console não tem Wi-Fi, Bluetooth, nem nada assim. Mas o jogo sozinho para jogar contra o computador também era legalzinho. Era divertido. Tá, estou com preguiça de testar tudo aqui. Parece que está rodando, hein galera. O que vocês acharam desses testes aí? Para falar a verdade, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Porque quando a gente instalou aqui em vídeo o Nintendo 64, foi uma beleza. Os jogos que eu testei, que foi o Mario Kart e os dois do Zelda, rodaram perfeito. Só o 007 que não. Então estava até esperançoso. Mas hoje aqui percebi que a maioria dos jogos não estão rodando nada bem. Eu vou dar uma limpa neles agora, já tirar tudo que não está rodando. Mas tem duas considerações que eu tenho que fazer. Um dos inscritos aqui do canal mandou para mim um link de um cara que fez uma atualização para o Pocket Go S30, chamada SM64. Eu acho que é o nome de um emulador, na real, que ele conseguiu colocar ali dentro. Ele é um jeito bem difícil de instalar, só dá para colocar um jogo por vez. Só que estava rodando jogos de 64 em 60 frames por segundo, pelo menos os jogos que ele testou ali. Provavelmente esse emulador vai conseguir rodar muito mais jogos que esse aqui. Mas tem essa desvantagem, só um jogo por vez. Então eu decidi manter esse aqui por enquanto para ter alguns jogos. Até porque os jogos que eu quero jogar, que são os Zeldas, o Mario Kart e talvez o Mario 64, eles estão rodando muito, muito bem. E quero saber de vocês, se sentiram falta de algum jogo, faltei de testar aqui, deixem aí nos comentários. Eu vou fazer agora testes desses mesmos consoles que eu rodei aqui, mas dentro do Retroid Pocket 2. Ele é mais potente que o Pocket Go S30. Roda também Nintendo 64 e tudo, só que ele tem esse joystick do lado direito. Então tem todos os botões necessários. Vou testar todos os mesmos jogos, até PSP eu vou testar aqui dentro também. E PSP em breve vou testar dentro do Nintendo Switch, que está rodando PSP em 60 frames por segundo em uma tela gigante. A gente vai jogar God of War aqui juntos, fica ligado, se inscreve aí no canal se quiser ver isso. E estou pensando em fazer um tutorial decidindo hackear o PSP, para comemorar que a Sony está saindo do Brasil. Vocês viram isso que a Sony está saindo do Brasil? Que pena, né? Para comemorar não, mas vamos hackear ele. Já que vocês estão indo embora, eu vou hackear vocês. Só precisa de um cartãozinho desse daqui, que entra um cartão micro SD aqui na lateral. E aí eu jogo arquivo, tiro arquivo, aperto umas coisas específicas lá dentro. E voa lá, você consegue instalar o jogo que você quiser lá dentro. Então se você tiver um PSP parado, um PS Vita parado aí em casa, e não quer gastar dinheiro comprando um desse daqui, eu recomendo que você hackeie seu PSP, seu PS Vita. Você vai conseguir jogar quase todos os mesmos jogos que eu estava jogando aqui. E aí, o que vocês acharam? Está valendo a pena esse console? Olha, vários inscritos aí já compraram. Tem o link dele aí na descrição, quem tiver afim de comprar, dá para dividir em seis vezes. Recomendo muito, vale muito a pena. A única reclamação que eu realmente tenho dele é esse drift do botão. Mas é normal, esse joystick, mesmo os da Nintendo originais, tem drift também. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo agora, hoje, eu vou fazer uma live daqui a algumas horas, eu vou fazer uma live daqui a algumas horas, abrindo o meu controle do Nintendo Switch, trocando esse joystick e colocando uma luz lá dentro, para ele ficar mais moderno, mais bonito também. E fechando. É um mod no Joy-Con do Nintendo Switch. Se tiver afim de ver isso, vai lá para tomar uma roxinha. Meu nome lá, igual o nome desse canal, Victoriemini. Todas as minhas redes sociais são Victoriemini. Espero ver vocês por lá. Muito obrigado para você que está acompanhando até aqui, você está me ajudando a atingir minha meta desse ano, que é virar um parceiro do YouTube. Porque para isso eu preciso de 4 mil horas assistidas, e você já me deu aí vários minutos. Muito, muito obrigado mesmo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. De repente, considera deixar um like, comentar, se inscrever, que eu volto no instante. Muito obrigado. Fui.